Seguinte, Caba estava numa parada de ônibus, na Dutra, só que ele não estava esperando o ônibus. Possivelmente estava esperando uma vítima, porque a polícia prendeu ele com uma arma artesanal. O Caba não estava esperando o Leste-Oeste, nem o Abolição, nem o Santo Antônio, estava uma vítima de bobeira para chegar e assaltar com uma arma artesanal. Só que a polícia chegou, prendeu. Carlos Eduardo Souza, 21 anos de idade, natural de Crateus, no estado do Ceará. Esse rapaz estava em atitude suspeita em uma parada de ônibus na Avenida Presidente Dutra, no Alto de São Manuel. Uma guarnição da Polícia Militar, do 12º BPM, passava no local e avistou o Eduardo. Sentado, estava um pouco tenso, o que levou à desconfiança dos policiais que resolveram fazer uma abordagem a esse rapaz. Só que na revista pessoal, os policiais encontraram uma arma de fogo de fabricação caseira, inclusive com uma munição de calibre .38. Ele foi, de imediato, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Não coube fiança. Foi caminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça. Ele não soube explicar o que estaria fazendo em uma parada de ônibus armado. A polícia não tem nenhuma dúvida de que o Carlos Eduardo estava planejando alguma ação criminosa. Constaço. Atenção.